E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E o que falaremos no dia de hoje? Qual o assunto? Hoje, finalmente, o Mouro veio nos agraciar com a sua presença e a gente vai conversar um pouquinho sobre a pré-candidatura. A gente está nessa pré-candidatura, candidatura, mas eu acho que candidatura agora de fato, né? Isso, ao Senado. A gente vai descobrir um pouco mais sobre isso. A gente tem até uma piada interna aqui no podcast, porque todos os políticos que vieram desistiram. Pelo amor de Deus! O Dória, ele veio a candidata à presidência e falou, não, vou ser candidato, vou até o final. Aí deu uma semana e ele desistiu. E você estava para vir e aí não chegou a vir, era na época pré-candidata à presidência e também voltou atrás. A gente até brincou, né? Lula, vem logo aqui no podcast Os Sócios. Mas acabou que o Lula não aceitou o convite ainda. Aqui eu vou pedir licença e eu vou embora agora. Não, é só com o presidente que acontece isso, com outros candidatos, já veio muito deputado aqui já, o pessoal está firme na candidatura. Exato. Mas apresentando aqui um BEV Currículo do nosso convidado, estamos com o Sérgio Moro, advogado de formação, mestre e doutor na área do direito, ex-professor universitário e juiz federal, atuou como juiz na Operação Lava Jato, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, candidato ao Senado do Paraná e autor do livro Contra o Sistema da Corrupção. Sérgio Moro, seja bem-vindo ao podcast Os Sócios. Obrigado, Bruno, Malu. Um grande prazer estar aqui presente. Ó, já está escrito na pedra, então não vai ter desistência não. Olha aí. Senado pelo Paraná. Talvez fosse o problema da pré-candidatura presidencial, né? Que eu estou vindo aqui e desistir. Tive que desistir lá atrás, né? Talvez seja isso a questão da profecia. Entendi. Aí agora você veio, agora está certo. Agora está certo, agora está tranquilo aqui. Então acho que essa profecia já acabou. Já acabou, já acabou. Porque agora vai ter todo mundo sendo oficializado. Mas eu endosso o convite ao Lula. Você tem que chamar o Lula. Para ele vir aqui. O pessoal está ansioso, Lula, para você vir aqui no programa. Pois é, a gente está. E seguir uma tradição. Pois é. E vamos começar, então. Acho mais interessante pegar o passado, o presente e planos futuros. E, Moura, eu queria começar pela sua história. Como é que foi o seu interesse pela área do direito? Quando você virou juiz? Todo esse caminho percorrido? Se puder passar para a gente, né? Lógico que de maneira resumida. E como é que foi tudo isso? Olha, eu sou filho de professores. Nasci em Maringá, lá no norte do Paraná. E sempre fui de ler bastante. E até bem matemática, mas gostava mais de ciências humanas. E na época de fazer a faculdade, não tinha tantas opções, assim, para as áreas que eu gostaria de fazer. Acabei optando pelo direito. Não tinha tradição na minha família. Não tinha nenhum advogado, nenhum juiz, nem desembargador. Não tinha nada. Mas acabei me interessando. Fui fazer direito. No curso, comecei a fazer estágio profissional, evidentemente. E durante o estágio, a experiência de advocacia, escritório de advocacia, acabei me inclinando mais para a área da magistratura. Porque, assim, o advogado é uma profissão muito nobre, mas ele defende o interesse do cliente. E, assim, a gente tem que conviver. Nem sempre o cliente está certo. Se o cliente está errado. A gente tinha alguns casos lá que a gente julgava. Julgava. Que a gente atuava. E que a gente até ganhava. E eu lembro um sócio sênior do escritório, que uma vez falou uma frase para mim que ficou meio marcada, né? Mais ou menos na linha, olha, amor, aqui a gente tem muita vitória, mas sem glória. E aquilo me fez me inclinar para a área da magistratura. Eu terminei o curso de direito. Na época, eu não tinha requisito de idade. Fiz o concurso para juiz federal. E acabei passando. Até uma temeridade, né? Passei com 24 anos para juiz federal. Mas, na época, eu não tinha requisito de idade. E segui adiante. Então, basicamente, foi por isso que eu fui para a magistratura. E aí, um pouco gostei da profissão. Então, acho que posso dizer, depois de 22 anos de juiz e carreira que eu tive, que escolhi certo a carreira. Embora saí depois. Agora estou nessa outra caminhada para o Senado, entrando, finalmente, no mundo da política. Porque, como ministro da Justiça, também eu sempre entendi que eu não estava indo para o mundo da política. Eu estava indo para um cargo técnico. Tanto que o meu perfil dentro da composição do Ministério era sempre considerado técnico. Faz sentido. Bom, pegando até desse começo ainda, na carreira como juiz. Fala um pouco para a gente sobre a época da Operação Lava Jato. Porque você teve uma longa carreira como juiz. De repente, aquilo, né? Vamos colocar assim, caiu no seu colo. Sim. E as implicações estão, até agora, acontecendo. Com certeza. Desta operação. Dá para dar uma resumida em como que foi essa história? Olha, antes disso, até dá para dizer. A pessoa fala muito da Lava Jato. Mas eu tive uma carreira longa ali. Vários casos relevantes. Por uma questão... O pessoal até brincava, às vezes, com a expressão... O Morão para raio, lá da Justiça, né? Vários casos relevantes que eram nas minhas mãos. Então, o caso Banestado, que foi um caso relevante ali no início da década de 2000. E que envolvia lavagem de dinheiro, com remessas fraudulentas ao país. A gente tinha todo aquele mercado de câmbio negro. O tal do dólar paralelo. Hoje, praticamente, isso acabou. E as pessoas... Isso era na época que havia paridade entre o dólar e o real, mais ou menos? É, exatamente. E tinha... Mas mesmo assim, tinha um mercado de câmbio negro, que as pessoas queriam movimentar o dinheiro, a paralelo do sistema oficial. Aí, tinha muita gente que era sonegação. A grande parte era pagamento subfaturado de importações. Mas tinha uma parcela que era lavagem de dinheiro mesmo. Dinheiro de corrupção. Dinheiro de tráfico de drogas. E o pessoal enviando para o exterior. Então, foi um caso grande. Ali no início dos anos 2000. E que envolveu vários personagens nesse mercado câmbio. Mercado negro de câmbio. Os Doleiros, né? Depois, tive casos também envolvendo os grandes traficantes de drogas. O pessoal fala muito lá do interrogatório do Lula. Mas eu interroguei também o Beramar. Nossa. E até foi mais fácil. O Beramar resolveu ficar em silêncio. Até foi engraçado ali o interrogatório dele. O acusado tem direito de permanecer em silêncio, né? E ele acabou resolvendo ficar em silêncio na época dele lá. E depois teve a Lava Jato também. Que foi um caso marcante. Foi o caso mais marcante da minha carreira. E começou um caso singelo. É uma investigação sobre alguns profissionais a lavagem de dinheiro. E praticamente a polícia tropeçou na prova de que um deles tinha ligações intensas com empreiteiras. Grandes empreiteiras brasileiras. E igualmente com o diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa. Naquele início aparecia um caso de corrupção envolvendo um diretor. E na evolução das investigações, aquilo foi como uma bola de neve. Até a gente constatar, e eu chamo isso de um... Está no meu livro. Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção. Que a gente chama de Sistema. Que uma coisa é corrupção isolada no tempo e espaço. Todo país tem. Desde os países até considerados mais íntegros. Vários países nórdicos. Nova Zelândia. Todos têm casos de corrupção. Mas o que a gente descobriu naquele caso foi uma corrupção entranhada nas instituições. Uma corrupção institucional. Se você for descrever em uma breve síntese, o que você tinha? Era o loteamento político da Petrobras. A maior estatal brasileira. E até é engraçado que todo mundo dizia na época que a Petrobras, nas estatais, era a que tinha a melhor governança. Então você imagina nas outras. Pois é. E as pessoas que eram ali colocadas nas diretorias tinham por responsabilidade o quê? Arrecadar suborno para políticos, que eram responsáveis pela nomeação. e subornos também destinados a financiamento ilegal de partidos. E, claro, chegou uma hora que os diretores colocados nessa função refletiram e chegaram à conclusão. Bem, tem que pegar uma parte... Para a gente. Para a gente, né? Porque ninguém é de ferro. E aí eles começaram a fazer isso. E as cifras são gigantescas. São milhões e bilhões de dólares em um período de 10 anos. E um caso com repercussões, muitas repercussões internacionais. Porque são empreiteiras brasileiras pagando subornos aqui no Brasil. São empresas estrangeiras pagando subornos também aqui no Brasil. E são depois empresas brasileiras, na evolução da investigação, que se descobriu pagando suborno para funcionários públicos estrangeiros em outros contextos. Isso a gente está falando da Petrobras, mas no curso das investigações foi verificado mesmo os esquemas em órgãos do governo federal, como o Ministério do Planejamento, em Angra 3, lá na construção eletronuclear. Ou seja, estava podre o sistema. Podre, totalmente podre. E eu acho que na Lava Jato, além de revelar tudo isso, a gente quebrou essa impunidade que caracteriza a grande corrupção no Brasil. A gente viu gente graúda sendo presa. A gente viu gente graúda sendo responsabilizada. Hoje tem reveses, que a gente está observando. Eu ia dizer isso. Mas, nos quatro anos do Lava Jato, dá para se dizer que a lei foi aplicada. E agora, sim? Porque nós tivemos uma série de condenações e muitas anulações dessas condenações. Inclusive, narrativas sendo construídas do tipo não, o Lula é inocente. Porque, afinal de contas, o STF, se não me engano, falou ah, não, o Moura foi parcial, então tudo isso aqui está anulado. E o pessoal falou, está vendo? Está anulado porque o Lula era inocente. O que você pensa sobre isso? O que a gente está vendo é a reação do sistema. Vamos lembrar, tem aquele filme famoso aqui no Brasil, Tropa de Elite 2, né? Sim. Chega naquela última cena final e tem o sistema F, né? Não sei se pode falar. Pode falar, pode falar. Ela falou por mim, então está bom. Mas, enfim, é o sistema reagindo, o sistema que sempre trabalhou com impunidade e o sistema reage. É uma reação política. Claro que travestida, muitas vezes, de decisões judiciais. Algumas decisões, sim, são mudança de jurisprudência. Por exemplo, o Supremo entendia lá que depois de uma condenação criminal por um tribunal de apelação, que a gente chama de segunda instância, se pode executar a pena. Ou seja, vai para a prisão. Basicamente isso. Tem países que após o primeiro julgamento, você vê naquele filme americano, filme de júri, o cara é condenado, ele sai o gemado lá. Ele já vai embora. Ele não fica lá, vou recorrer até o Supremo e vou ficar em liberdade. Não, é prisão. Aqui no Brasil, o Supremo, em 2016, influenciado pela Lava Jato, decidiu, após julgamento pelo tribunal de apelação, prisão. Aí, em 2019, o mesmo Supremo Tribunal Federal, com os mesmos ministros, sem que nada tivesse mudado, mudou a decisão. Não, tem que esperar o trânsito em julgado. O que na prática significa você joga a prisão... Mais para frente. Não, mais para frente não. Na verdade, tem uma expressão, que é famosa em latina, como é que é? Latina não, mas para as calendas gregas. Calendário grego. Joga para nunca. Porque os gregos não tinham calendário. Essa é a expressão. Entendi. E na verdade, se você tem um sistema, que você pode recorrer para sempre, é de eterno, se você quiser. O sistema processual brasileiro é muito falho. E aí, naquela decisão que o Supremo teve em novembro de 2019, foi colocado um monte de criminosos em liberdade, gente condenada na Lava Jato. Não foi só o Lula, foi Eduardo Cunha, só ficou preso lá. Poucos que tinham ainda aquilo que a gente chama de prisão antes do julgamento. Casos também que o Supremo mandou para a Justiça Eleitoral. Entendi. Ah, para julgar na Justiça Federal, lá em Curitiba. Aí, de repente, em 2019, veio decidir, ah, não, tem que julgar na Justiça Eleitoral. Então, mudança de jurisprudência, entendeu? E o último foi essa decisão do Lula, que inventaram essa perseguição que nunca houve. Foi a aplicação da lei. Infelizmente, não tem nada pessoal contra o ex-presidente Lula. Isso fica muito claro, inclusive, lá nos julgamentos, nas audiências. Mas agora, se você violou a lei, você tem que pagar. Não importa que você seja o Lula, não importa que você seja o Bolsonaro, não importa que você seja quem quer que seja. Você tem que pagar pelos seus crimes. Foi condenado, normalmente foi preso, inclusive, com a autorização do Supremo. E parte do Supremo Tribunal Federal, três anos depois, vem lá e faz aquele espetáculo lá, que diz que anula. Mas ninguém diz que Lula é inocente, diz que foi perseguido. A esquerda diz que o Lula é inocente. Uma parte da esquerda. Não posso generalizar, porque, por exemplo, o Ciro Gomes, que a gente já foi, inclusive, convidado para vir aqui no podcast do Sócio, ele faz questão de falar que o Lula não é inocente. Sim. Mas uma parte da esquerda fala que isso aqui é igual à inocência do Lula. Olha, a gente sabe o que aconteceu na Petrobras. A Petrobras divulgou esse ano, ou no final do ano passado, não lembro muito bem, uma nota oficial dizendo que, por conta da Lava Jato, ela conseguiu recuperar seis bilhões de reais que haviam sido pagos em suborno. Então, é dinheiro, não é uma estimativa, é dinheiro que entrou nos cofres. Então, assim, não é uma ficção científica, são seis bilhões de reais que entraram por conta de suborno. Onde isso aconteceu? Durante o governo PT. Quem que era o presidente? O Lula. Era o Lula. Quem nomeou os diretores? Era o Lula. Enfim, o Supremo chega lá e diz, anula as condenações, dizendo que ele foi perseguido. Só que não fui só eu que proferi a decisão. O Tribunal em Porto Alegre deu a decisão, o STJ em Brasília deu a decisão, que eles anularam. E uma das condenações, a anulação foi, quer dizer, a sentença foi dada por uma juíza, colega lá, Gabriela Hart, de Curitiba. Enfim, como eu disse, com todo o respeito ao Supremo, é um baita erro judiciário e, para mim, tem ali uma decisão de caráter político. Aproveitando que você falou dessa grana que entrou nos cofres públicos, tem gente que fala que com essa anulação da história do Lula aí, esse dinheiro ia ter que ser devolvido para as pessoas, sair do cofre público e devolvido. Isso é real ou não? Olha, acho que é uma coisa tão absurda que, embora o Brasil tenha muito absurdo, acho que é uma coisa tão absurda que não vai chegar nesse nível. Eu não ouvi nada não, viu? No fundo, se a gente for analisar, hoje a gente está vendo, por exemplo, não é só o Lula, agora teve uma decisão esses dias, autorizou o Eduardo Cunha a concorrer novamente. É. Concorrer para o São Paulo, se não me engano. É, o Eduardo Cunha. A intenção dele. Qual que é o caso dele? O processo, o que ele disse que ele é acusado? Que ele recebeu 1 milhão e 500 mil dólares numa conta na Suíça. Se você rastreia o dinheiro, chega num contrato da Petrobras. A Petrobras comprou campos de petróleo em Benin, paga um determinado valor para esse campo e parte desse dinheiro vai para uma empresa offshore do vendedor e depois isso é pulverizado. No rastreamento, você chega a uma quantia significativa sendo paga um gerente da Petrobras, que atuou na avaliação do negócio e você chega também a conta do... Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. O álibi dele é que ele não é dono da conta, ele é usufrutuário em vida. É uma boa... Que é quase a mesma coisa, não é mesmo? Olha, eu nunca entendi esse álibi dele. Quando eu vi isso, eu fiquei, mas é mesmo? Que é engraçado, quando você é juiz, você faz o interrogatório, às vezes o pessoal não entendia isso, porque a gente transmitia... A gente tinha que... A gente tinha a política absoluta transparência, porque a justiça brasileira tem essa mania de varrer as coisas para debaixo do tapete. Então a gente tinha a política de absoluta transparência. As pessoas têm direito de saber. Crimes contra administração pública, inclusive. Então a gente fazia com absoluta transparência. Só que o juiz, ele está lá quando ele faz o interrogatório para colher informações e para permitir que a pessoa faça a sua defesa. Então o juiz não é um comentarista, não é um entrevistador. Ele não está lá para fazer um comentário, fazer um gracejo ou fazer qualquer coisa. Então a gente tinha que fazer, normalmente, cara de samambaia. Você faz a pergunta, ouve e não faz nenhum comentário. Então muitas vezes você ouvia algumas explicações as mais estapafúrdas do mundo e tinha que... Aham, aham, ok, ok. Mas é porque aquele momento não é de você julgar. Depois, claro, na sentença você julga, você faz a avaliação. Técnica também, porque não é um momento... Sentença não é para você também ficar fazendo gracinha, nem nada. Mas eu confesso que às vezes quando você ouve cada coisa como juiz lá de explicação, você ficava com vontade de fazer um comentário. Tipo, você está me zoando? Por aí, viu? Entendi. Mas, aproveitando o seu comentário, Moro, você disse, olha, eu não tenho nada pessoal contra a figura do ex-presidente Lula. E você acha que a recíproca é verdadeira? Porque eu enxergo da seguinte maneira, você era pré-candidato à presidência há um tempo atrás, eu olhei aquilo e falei, olha, eu, se fosse você, não faria isso. porque imaginando e muitos consideram o cenário mais provável até o momento que a gente está gravando esse podcast, PT voltando ao poder, você não acha que você poderia acabar sofrendo uma perseguição? E até por isso que eu acho que é mais inteligente você virar um candidato dentro do legislativo, ao invés de, por exemplo, ao poder executivo. Olha, eu não tenho medo de cara feia não, entendeu? Então, eu tenho uma carreira de 22 anos como juiz em que a gente teve muitos casos difíceis. a gente teve esses casos de corrupção, a minha família foi ameaçada, a gente foi difamado, até hoje a gente é difamado. Tem essa perseguição, primeiro essa rede de fake news, de mentiras, embora não venha só do PT também, essas distorções, ah, foi perseguido, como se você fosse um, estivesse perseguindo o personagem lá dos miseráveis, o Jean Valjean, que não é o caso, né? Mas o fato é que a gente também teve casos que a gente foi ameaçado por traficantes, o próprio caso que eu mencionei do Fernandinho Beira Marte, na época, teve suspeita de que nós estaríamos sob risco, a gente teve que andar com escolta, eu tive processo, teve um caso nosso lá que não sei como foi parar um membro da cúpula do cartel de Juárez aqui no Brasil e trouxe dinheiro lá do México de tráfico de drogas, investiu em propriedades no Brasil, aí teve um caso grande de lavagem de dinheiro, então a gente teve uma carreira difícil, né? Que formou certos calos, vamos dizer assim, deixou a gente com um couro grosso, então não tenho receio disso não, a perseguição no fundo já existe, né? Quando eu me coloquei para candidato a presidente, a gente tinha uma expectativa de tentar romper essa polarização, porque essa polarização é ruim para o país, né Bruno e Malu? Tem gente que gosta até do Lula, tem gente que gosta lá do Bolsonaro, não vou entrar nesse mérito das preferências, né? Mas o fato é que essa polarização ela divide o país, então nós vamos chegar em outubro, se prevalecer a polarização, quem ganha não pacifica o país, vai ter anos tumultuados pela frente, quatro anos. O brasileiro está interessado, a gente tem circulado para atividade de pré-campanha no Senado do Paraná, ele quer a solução dos problemas dele, Então a gente vai lá, por exemplo, em cidades do interior do Paraná, o pessoal reclama muito do atendimento à saúde, precisa melhorar, o pessoal reclama da infraestrutura, das estradas do Paraná que não mudaram muito nos últimos 30 anos, então as pessoas querem soluções e seguir a vida, entendeu? Essa polarização é muito ruim, então eu fiz uma primeira tentativa ali, Bruno, porque eu achei que era meu dever, havia muita gente que me apontava que eu seria um nome capaz de romper essa polarização e eu entendi, olha, há uma chance, há uma chance, então vamos, vamos para essa briga. Faltou depois, no momento oportuno, o apoio partidário suficiente, sozinho também você não consegue fazer isso, faltou apoio do mundo político, a gente vê até que o mundo político esvaziou a terceira via, o próprio Dória também que teve aqui foi esvaziado, eu acho que ele era um candidato que tinha méritos, poderia ser uma alternativa, e aí eu acabei tendo que seguir um outro curso, mas não foi essa opção para o Senado por uma questão de o caminho mais seguro, entendeu? Foi uma opção, não tendo sido possível ali a pré-candidatura presidencial, vamos construir uma alternativa, porque quem quer que ganhe, além de dividir o país, continuar dividido, a gente precisa ter uma oposição, e aí eu quero ser um dos membros dessa oposição lá no Senado com independência, com altivez, recuperando as minhas bandeiras da integridade, combate à corrupção, segurança pública, mas também temas que eu sempre defendi como economia liberal, política social, mas também com a economia liberal, e eu acho que a gente vai precisar de uma oposição forte nos próximos quatro anos. E dentro desse cenário que você colocou, com o qual eu concordo, um esvaziamento dessa terceira via, então você também enxerga que em outubro a gente vai estar afadado dessas duas opções, não tem muito para onde correr, ou você enxerga algum nome surgindo para preencher esse vácuo no centro para tentar obter uma expressão e ir para um segundo turno. A gente vai lutar até o final. A União Brasil, eu estou na União Brasil agora, tem um pré-candidato à presidência que é o Luciano Bivar, que vai ter tempo de TV, tem estrutura de campanha, vai apresentar os seus projetos, realmente é uma tarefa difícil. Como é o nome dele? Luciano Bivar. É, a gente não sabe nem o nome dele, é complicado. É uma tarefa difícil, mas a gente vai lutar até o final. Você tem que ser polido, meu amor, eu posso falar, não tem chance, não tem, né gente, vamos reconhecer aqui, porque pensando nos nomes que tem mais chance, o Dória era um nome que tinha uma expressão, saiu, você era um nome que tinha uma expressão, saiu. O Ciro Gomes, ele é para a esquerda, então eu não posso falar que é a opção mais de centro, embora ele sempre faça a questão de falar quando ele vai em algum podcast, uma entrevista, que é centro-esquerda, mas mesmo assim, também não acredito que ele tenha força para ir para um segundo turno. Eu não consigo enxergar alguém que possa surgir nesse cenário. Lógico que não é porque eu não enxergo que não haverá alguém, porque toda eleição no Brasil a gente tem uma surpresa, um avião caindo, uma facada acontecendo, a desse ano não sei qual vai ser ainda. Não sei o que os roteiristas prepararam para o roteiro de Brasil nesse ano. Espero que não seja nada tão trágico assim, né? Vamos ver. Mas eu não enxergo muito um cenário onde a gente tem uma terceira via com força. Acho até que, pela explicação do que acontece antes da eleição, isso já meio que aparece. Porque você disse, tem gente que gosta do Lula, tem gente que gosta do Bolsonaro e principalmente, tem gente que não suporta o Lula e aí vota no Bolsonaro porque entende que ele é o cara que tem chance de ganhar do Lula e tem gente que não suporta o Bolsonaro e por isso vota no Lula. Você já tem esse pessoal definido e tem uma massa no centro que não sabe em quem votar. Só que o que o Lula tenta fazer e o Bolsonaro também, já que eles têm o voto, respectivamente, da esquerda no caso do Lula e da direita no caso do Bolsonaro, é convencer o pessoal do centro e ir para o lado deles. Então eles vão naturalmente caminhando mais para o centro. O Lula fala lá as coisas dele, acabar com o teto de gasto, não sei o quê, mas depois fazer reunião com o banqueiro e falar, não, a economia vai continuar como está, não vou ficar interferindo. O Bolsonaro fica mais à direita, mas já vai adotando mais programas sociais usando a máquina pública para tentar pegar o pessoal do centro. E até se me perguntarem, hoje, quem eu acho que ganha, devido a essa história que a gente tem no Brasil de todo candidato à presidência que tentou reeleição ter sido eleito, porque o uso da máquina pública dá muito poder para ele, eu acho que por mais que a gente, em pesquisas, encontre o Lula à frente do Bolsonaro, acho que o Bolsonaro vai acabar levando. Se tudo se mantiver do jeito que está, mas muita coisa pode acontecer ainda, vamos ver o que tem pela frente. Mas você realmente, então, acha que dá para surgir um nome no centro ainda? Olha, como eu disse, a gente vai lutar até o final pelo candidato do União Brasil nessa expectativa. Tem o fator imponderável, ainda são dois, mais de dois meses até as eleições. Agora, a grande questão também, Bruno, é por que não teve um nome de centro? Por que não apareceu? Por que rifaram o Dória? Por que eu também fui rifado disso? E se você vai observar essa eleição, é muito parecida com 2018. Por que Bolsonaro foi eleito e não um candidato mais, vamos dizer assim, razoável? O mundo político falhou em produzir alternativas eleitorais viáveis, principalmente por não apoiar os candidatos certos. Foi lá em 2018, qual que era a pauta praticamente? Era uma rejeição enorme ao PT e não aparecia um candidato de centro com apoio do mundo político, centro moderado, o que acabou sendo eleito foi alguém que se revelou um extremista de direito. E nesse ano a mesma coisa. Tem gente que hoje está com o Bolsonaro que estava com o Lula ontem, o presidente do partido lá, o PL, o Valdemar da Costa Neto, amigão do Lula, foi condenado no meu salão por recebimento de suborno pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro-chefe da Casa Civil estava com o Lula lá atrás, o líder do governo atual, que é o deputado do PT até lá do Paraná, estava com o Lula anteriormente, e você pode ter certeza, se Lula ganhar em outubro, ou novembro, eles vão estar com o Lula de novo. Para boa parte do mundo político não tem diferença nenhuma entre o extrema direita e a extrema esquerda. Então a gente está faltando um centro moderado, tem gente de centro moderado, mas o que a gente precisava ter era um suporte político para esses candidatos de centro. E o que aconteceu? Eu estava na pré-candidatura presidencial no Podemos, o Podemos ficou sozinho, não veio apoio. O PSDB, o Dória, ficou sozinho. A Tebet agora está praticamente sozinha. A gente não sabe nem se vai ser homologado o nome dela na convenção e se o PSDB vai estar junto. Agora a gente tem o nosso candidato lá que tem um partido que é a União Brasil que é um partido grande, estruturado e já firmou o apoio para ele. Tem chances ou não? Isso a gente vai ver ali adiante. É difícil? É difícil. Mas a grande responsabilidade por essa falha do Brasil tanto em 2018 como em 2022 é o mundo político que não apoiou candidatos de sendo moderado. por isso que a gente precisa de uma construção. A União Brasil tem essa possibilidade de ser um partido de centro-direito moderado. Por isso que eu estou dentro agora da União Brasil e vou me colocar na oposição como senador que seja independente mas com o objetivo também de a gente construir algo para sair dessa situação de refém desses dois extremos. Porque daqui a quatro anos quem vai ser? Se for eleito um Lula a gente vai repetir o mesmo erro de pegar um candidato bolsonarista de extrema-direita para entrar de novo nessa... O país vai perdendo. A gente vê que um país tem muita criatividade tem muito potencial mas vai ficando para trás com governos sucessivamente ruins. Eu acho que a tendência do mundo é a gente caminhar para extremos no final das contas porque se a gente for olhar em rede social quem faz mais sucesso é o pessoal que tem um discurso mais para o extremo é mais distribuído e nem digo nem tão extrema é que hoje a gente tem não é uma visão política em linha mas pessoas com diferentes visões políticas que antes não tinham voz porque antes de rede social que você tinha era um veículo de comunicação em massa e aí aquilo moldava a cabeça das pessoas tanto que no Brasil durante muito tempo a gente acreditou que esquerda era o PT e direita era o PSDB. e agora a gente consegue ver claramente que não é isso é o PSDB estava apoiando o Dória mas o Geraldo Alckmin que foi o candidato várias vezes pelo PSDB que trocava ofensas com o Lula em rede social o Lula chegou a chamar o Alckmin de nazista que era vendido como de direitona e agora ele é o vice do Lula cantando o hino da internacional socialista então é um negócio meio estranho pô esse cara não era a direita hoje que você tem rede social tem pessoas que por um discurso mais heterodoxo que tenha acaba alcançando mais gente o pessoal vai se fechando em bolhas então eu acho que as opções que estão mais para o centro elas vão acabar perdendo espaço eu não vejo um destino muito diferente lógico que não é porque eu não vejo que não vai acontecer mas se a gente for observar até o mundo o que tem acontecido é isso é uma grande polarização não só no Brasil mas em todos os países no final das contas e inclusive o que me deixa assim também incerto quanto ao cenário da eleição é que por mais que aqui no Brasil todo mundo que tentou reeleição tenha conseguido desde a nossa redemocratização porque o uso da máquina pública dá muito poder se a gente pega aqui em toda a América Latina quem está ganhando a esquerda então tem essa disputa entre essa tendência que a gente vê na América Latina da esquerda levando as eleições e essa tendência também de longo prazo no Brasil onde um candidato que tenta reeleição ele geralmente consegue mas aí já entrando na sua parte da vida política dessa breve vida política que você teve até agora embora a sua entrada no ministério tenha sido muito mais por um critério técnico Bolsonaro foi eleito te convidou para ser ministro da justiça e você aceitou e aí você abriu mão de uma carreira de juiz já consolidada onde você era um expoente para entrar num mundo onde você seria muito atacado isso com certeza você sabia que iria acontecer e a vida do juiz não vou falar que é uma vida confortável entre ônus e bônus porque tem toda essa questão você julgou casos complicados tinha ameaça de tráfico de drogas mas ganha bem você não ia ser demitido na verdade quando o juiz faz besteira muitas vezes a punição é uma aposentadoria compulsória se falar uma besteira aqui no podcast foi te deixar em casa ganhando igual sem trabalhar não é uma punição isso tem 60 dias de férias por que abrir mão dessa carreira digamos assim vou colocar uma aspas aqui tranquila para entrar nesse vespeiro que é o mundo político bem quando eu fui para o Ministério da Justiça eu não me entendi indo para o mundo político eu entendi na verdade eu queria consolidar o meu trabalho como juiz a gente via que ia ter uma reação do mundo político ao avanço contra a corrupção então o objetivo número um consolidar esses avanços lá no Ministério da Justiça em Brasília em Brasília dois eu queria levar o meu conhecimento e esse trabalho que a gente fez que foi eficiente em Nova Jato para outros campos por exemplo combate ao crime organizado e combate à criminalidade violenta que são objetivos importantes para o país então eu fui com esse objetivo de construir algo entendeu eu até ouvi uma vez conversando com ouvi uma frase uma vez de um grande empresário brasileiro o Jorge Paulo Lima falou para mim assim Moro a cada 10 anos a pessoa tem que se reinventar e na época o que eu pensei vamos fazer uma coisa diferente eu fiquei 22 anos juiz estava assim realizado com a profissão mas entendi que havia a possibilidade de fazer algo a mais e pelo país também você conseguir consolidar esses avanços contra a corrupção é uma coisa importante você conseguir reduzir a criminalidade violenta igualmente então eu vi que eu tinha essa possibilidade e fui ali dentro do governo me desapontei evidentemente porque não tive o apoio ali do presidente e tive muita reação contrária dos outros poderes para essa consolidação do avanço contra a corrupção tanto que a gente sofreu esses reversos mas a gente conseguiu implementar uma série de políticas públicas relevantes para a segurança pública contra o crime organizado e para a redução de crimes violentos tanto que em 2019 a gente teve uma queda de 22% dos assassinatos no país em comparação com 2018 são dados do IPEA foram menos 10 mil brasileiros que perderam a vida programas como Vigia que a gente criou de controle das fronteiras a rede nacional de perfis genéticos que é a prova do DNA que a gente vê no mundo inteiro em filmes em séries e aqui no Brasil cadê onde estava o negócio não tinha? não tinha olha para ser assim bastante sintético foi criado por uma lei de 2013 o Banco Nacional de Perfis Genéticos que é basicamente você colhe material biológico no local do crime tira o DNA que é uma moderna impressão digital e você coloca no Banco Nacional e você começa a cruzar com perfil genético tirado da população carcerária dos presos vai lá passa um cotonete na boca não é que nem tirar um pedaço do coração nem nada é só um cotonete e você coloca e começa a fazer o cruzamento lei de 2013 mas tinha sido abandonado tinha uma visão em governos anteriores de que isso poderia violar a privacidade do preso que é uma bobagem porque no fundo é uma moderna impressão digital é que nem se fala tirar a impressão digital viola a privacidade não viola coisa nenhuma a impressão digital revolucionou a investigação criminal no final ali do século XIX uma técnica lá criada por um investigador francês e a mesma coisa estava sendo com o DNA no mundo inteiro e o Brasil estava ficando para trás então a gente chegou em 2019 uma das coisas que a gente fez é vamos cumprir a lei esqueça essa história que viola a privacidade do preso porque não viola vamos fazer como o mundo civilizado inteiro faz e começamos a inserir os perfis genéticos dos presos e do material biológico em contato no local do crime no banco de dados e começamos a fazer cruzamento eu fiquei muito satisfeito com o resultado a gente inseriu em 2019 mais do que o triplo de todos os perfis genéticos que haviam sido inseridos desde então para vocês terem uma ideia entre 2013 e 2019 foram mais ou menos 18 mil perfis genéticos em 2019 a gente inseriu 67 mil e deveria ter inserido mais só que é uma política que você vai progressivamente ali realizando e os resultados começam a aparecer um deles me trouxe uma grande satisfação teve um caso de uma menina de 9 anos lá em Curitiba em 2008 ela sai da escola dela escola pública vai para casa mas desaparece no meio do caminho dois dias depois o corpo dela é encontrado em uma maleta na rodoferroviária de Curitiba aí é aquele crime brutal que paralisa a cidade sim e investigam investigam ali câmera não sei o que papá não conseguem descobrir quem que é o assassino em 2019 por conta da política feita ali pelo Ministério da Justiça que a gente distribuiu o kit de coleta do material genético para os estados a gente financiou a coleta desse material pegam de um preso de Sorocaba o perfil genético inserem no banco de dados fazem o cruzamento e dá a correspondência o pessoal fala do match ele é confrontado com a prova não tem o que falar o material genético dele encontrado na mala do corpo da menina ele confessa e aí você tem alguém que estava condenado por abuso de criança mas que ia sair ninguém fica preso muito tempo no Brasil acaba sendo aí condenado por assassinato de criança então o assassino de criança que ia ganhar liberdade vai ficar pelo menos mais uns 30 anos preso espero até nesse tipo de caso a gente espera que morra na cadeia até e por outro lado você traz a satisfação para uma família porque nada traz a menina de volta o nome dela Raquel Genofre 9 anos mas você pelo menos faz com que a família não fique pensando que o assassino da filha dela está livre leve e solto por aí até para fazer de novo com outras crianças é para fazer de novo mas também não é questão de vingança a justiça não é vingança mas você saber que o assassino do familiar seu foi encontrado e punido tem aquele filme que vocês devem ter assistido é um filme argentino que fez muito sucesso dos olhos que depois foi copiado para um americano da Julia Roberts exatamente então assim esse sentimento de justiça e eu fiquei sabendo na época eu era ministro da justiça que quando o caso foi solucionado quando foi informado o investigador do caso que na verdade é uma mulher uma investigadora que acompanhou todo o caso só a investigadora ela se debolhou em lágrimas sabe porque é o tipo daquele crime que mexe não é só com a família com todo mundo em volta tem a vida abalada e você tinha aquela investigadora que tinha se dedicado tinha feito o que ela podia mas não tinha conseguido descobrir o assassino da criança e aí quando ela é informada do fato isso depois me foi contado até conheci a investigadora adiante mas ela se emociona e paz para mais alguém também isso foi muito bom então a gente fez uma série de políticas públicas que para mim valeram a pena e políticas públicas que seguem até hoje aqui em São Paulo o PCC ninguém tinha tido coragem de confrontar o PCC de pegar as lideranças do PCC que tinham comandado aqueles atentados terroristas lá em 2006 para não serem transferidos a presídios federais de segurança máxima e de repente a gente assume e faz isso pega toda a liderança do PCC 20 e tantos lá tira dos presídios de São Paulo onde eles comandavam crimes ameaçavam juízes tinham risco de resgate a gente pega e transfere para presídios federais a pessoa fala mas isso é simples transferir por que ninguém fez antes então a gente fez a gente não se tolheu foi no início do governo foi uma das primeiras coisas que a gente fez e com isso a gente manda um recado para a criminalidade olha aqui tem lei quem manda é a lei não são vocês foi uma uma ação importante também no Ministério da Justiça agora me desapontei no que se refere aí a consolidação do combate à corrupção sobre essa questão do DNA eu acho até impressionante falarem que olha isso aqui vai invadir a privacidade do preso inacreditável porque na verdade você citou o caso de um crime que foi esclarecido por conta da prova de DNA e eu não sei se havia alguém preso injustamente porque tinha um cara já preso que conseguiram associar a condenação ele fica mais tempo lá mas vamos supor que a Justiça que erra também afinal todos nós somos humanos prenda alguém injustamente e aí você tem a prova de DNA que mostra você que está preso justamente durante anos na verdade está condenado de maneira errônea porque lá nos Estados Unidos quando implementaram não lembro mais a época mas eu estava vendo um documentário sobre isso tanto de casos que eles viram que tinham sido decididos de maneira errada inclusive pessoas no corredor da morte porque lá tem a pena de morte em alguns estados conseguiram sair por conta da prova de DNA então é simplesmente deixar o Brasil mais alinhado com o que funciona e menos com o que não funciona ainda sob a sua atação no Ministério da Justiça é só sobre esse ponto até não tinha ninguém condenado injustamente nesse caso que bom nesse caso nesse caso mas você tem toda a razão nos Estados Unidos quando eles começaram a fazer essa prova de DNA eles também começaram a revisar uma série de condenações pretéritas tem um site que é muito interessante que é Innocence Project que é uma organização não governamental que se dedica a trabalhar em revisão criminal de condenações principalmente com base na prova do DNA então a prova do DNA não é só para encontrar culpado mas também para evitar a condenação de inocente então é fundamental e realmente a importância e é surpreendente agora aqui Bruno tem um pouco uma visão equivocada sobre justiça criminal e lei criminal que é um pouco aquela filosofia do criminoso coitadinho entendeu ah ele matou cometeu um latrocínio vi hoje que teve um latrocínio aqui num posto de gasolina em São Paulo inclusive cenas chocantes ah matou mas ele é um coitadinho uma vítima da sociedade não cometeu crime meu amigo a pessoa tem que ser punida tudo bem tem uma questão social envolvida que tem que ser resolvida com política social com emprego crescimento econômico isso é uma coisa a outra coisa é o mundo do crime quem comete crime seja poderoso ou seja alguém que não tenha as condições de melhoras de vidas tem que ser responsabilizado até porque a vítima normalmente quem mais sofre como vítima de crime são pessoas instituídas quem mais sofre com a criminalidade organizada são as periferias das grandes cidades são as pessoas mais vulneráveis mais prevalece em boa parte da mentalidade do congresso em governos anteriores teve isso nos governos do PT isso é muito comum aquela ideia do criminoso coitadinho então não podemos punir ninguém com rigor o criminoso tem todos os direitos do mundo não pode passar um cotonete na boca dele porque viola a privacidade é um absurdo no mundo inteiro se faz isso no mundo inteiro e aqui no Brasil ainda a gente tem essa mentalidade que é a mesma mentalidade com o que de malendragem que faz com que corruptos aí tenham sido soltos também e possam concorrer à eleição é uma vergonha para o país isso com certeza voltando voltando a sua atuação no ministério da justiça o que faz um ministro da justiça porque as leis são criadas pelo legislativo o judiciário vai e interpreta aquilo aplica as leis o ministro qual o papel dele dentro desse ponto olha na época eu ia dormir com uma prioridade ou duas acordava tinha três quatro na frente você é o chefe do executivo na área da segurança pública e da justiça claro que você não tem plenos poderes porque tem tripartição de poderes e também você vive numa federação mas era a nossa responsabilidade desenhar e implementar políticas públicas na área da justiça e da segurança quando eu sumi o que eu fiz fixar prioridades a gente tem essa mentalidade executiva fixar prioridades se você for querer fazer tudo você não vai fazer nada então qual que era a prioridade combate à corrupção combate ao crime organizado redução da criminalidade violenta chamei para os vários setores do ministério da justiça pessoas que sabiam o que estavam fazendo porque esse é um ponto importante também grande parte da ineficiência da nossa administração pública é que colocam gente que não sabe o que estão fazendo quando eu cheguei no ministério da justiça inclusive tinha setores lá que estavam loteados politicamente por questões de governos anteriores gente que não tinha a menor condição de fazer nada entendeu a gente colocou gente que entendia e você começa a desenhar você não faz tudo o que você tem que fazer estruturar a equipe dar a ela condições de fazer você apoiar as boas ideias você a interlocução com o congresso é você que faz então eu fiz um projeto de lei anticrime mandei pro congresso com propostas pra melhorar o combate à criminalidade e esse trabalho de convencimento junto com parlamentares ficava muito ao teu cargo até porque o presidente abandonou completamente essa pauta polícia federal tem investigações importantes agora o ministro da justiça isso eu até falava na época ele não é o super tira do país e ele não pode se envolver diretamente em investigações qual que era a minha responsabilidade dar à polícia federal a estrutura necessária pra fazer o trabalho dela e você tratar em políticas macro então por exemplo a gente abrir o concurso pra contratar policiais a gente investir em equipamentos e a gente jamais interferir em qualquer investigação a única coisa que a gente fazia a única coisa que eu fiz foi pro pessoal da polícia federal olha eu quero que haja uma concentração dos esforços em casos de corrupção e crime organizado você definir estratégias mas você não vai interferir numa investigação específica então no fundo a gente fazia muita coisa a maior parte dos desenhos das políticas ali do ministério sempre passavam pela sua mão pra aprovação ou não só que são políticas estruturais e você dando liberdade pro pessoal fazer o trabalho deles pra gente que sabe fazer as coisas funcionam é como se for como numa grande empresa o senhor não faz tudo agora ele precisa ter uma equipe e estimular a equipe e não pode ficar com o ciúme da equipe que isso é um grande erro também ou às vezes o chefe ficar sabotando o trabalho do associado a ele porque essa é uma estratégia que não funciona e pensando do ponto de vista da impunidade que até é uma das suas bandeiras no mundo político lutar contra isso você enxerga que o Brasil ele regrediu nesses últimos anos por exemplo com essas anulações da Lava Jato que a gente está vendo agora nesse cenário e se isso aconteceu como combater a impunidade porque se a gente pensa vamos colocar aqui na cabeça do criminoso o cara ele vai cometer um crime aí ele vê que tem uma grande chance de não acontecer nada pra obter uma recompensa imediata e isso é muito diferente do cara que vai trabalhar todo dia e vai ter a grande chance de ter uma pequena recompensa mas também tem muito risco de acontecer outras coisas de ser demitido então na cabeça do criminoso se a impunidade é muito grande não tem muito motivo pra não praticar um crime se ele já não tem muito respeito pela lei ele não tem medo do que vai acontecer com ele muitas vezes a condenação é complicada se ele tem dinheiro então é praticamente uma garantia de que não vai ser condenado porque ele pode ficar apelando até instâncias superiores e fica respondendo o livre como é que dá pra combater esse tipo de coisa e se houve um retrocesso na sua opinião não houve um retrocesso principalmente no combate à corrupção que veio de parte dos três poderes veio tanto do executivo como do legislativo como também do judiciário da parte do executivo foi o motivo de eu sair do governo eu tô no governo pra um projeto não tô no cargo então se o projeto tá prejudicado por falta de apoio do seu chefe você sai você vai ficar fazendo o que lá papel de figurante não sair preferir manter ali a minha integridade e o meu projeto agora o que a gente tem que fazer né Bruno não pode desistir o país pertence pertence ao povo pertence à população o que a população quer quer um país honesto quer integridade na política quer o fim da impunidade e por isso que eu tô entrando agora no mundo da política pra pegar essas bandeiras e continuar brigando por elas se é pra ser uma voz pregando no deserto no mundo da política que seja mas a gente não pode desistir entendeu então você continua lutando qual que é a minha ideia tô agora como pré-candidato né quer dizer como candidato ao Senado e a gente vai levar essas bandeiras pra Brasília vai ser uma voz importante lá em Brasília uma vantagem o país pela notoriedade que acabei alcançando o país me ouve entendeu nem sempre é ouve tanto quanto deveria nesses temas a gente tem que lutar por essas bandeiras não é porque a gente sofreu alguns reversos que a gente vai desistir eu normalmente faço até um comparativo com o movimento da abolição da escravatura guardadas as devidas proporções evidentemente a abolição da escravatura foi um dos momentos históricos mais importantes não só da humanidade mas do Brasil aqui no século XIX você tinha um movimento forte ali por volta da década de 70 a 1870 por aí você tinha lá o Luiz Gama você tinha os irmãos Rebouças você tinha o Joaquim Nabuco e um movimento muito forte querendo a abolição e o que eles acabam conseguindo? aquela lei do sexagenário que assim no fundo era um calabouca né porque o escravo que chegava a 60 anos é exatamente e aí eles animaram não continuaram levou mais de 18 anos levou mais de 18 anos mas foi abolida a escravatura hoje miminizam a abolição não foi relevante porque não resolveu o problema social claro que foi relevante claro que foi relevante é que na perspectiva histórica se perde a relevância do momento a mesma coisa em relação a gente pode falar hoje do combate à corrupção a gente avançou muito com a Lava Jato o Brasil infelizmente até visto pejorativamente no exterior sim não raramente o criminoso pousa num avião no Rio de Janeiro fugindo de outro país é verdade em séries acontece bastante isso em séries tem um filme um pouco antigo vocês não devem se lembrar vocês são mais novos mas o filme do Tom Hanks Um Dia a Casa Cai uma comédia não lembro exatamente a data em que eles compram uma casa dos sonhos lá nos Estados Unidos um casal recém-casado e de repente a casa começa a cair aos pedaços eles vão atrás do corretor e o diálogo do filme é que o corretor fugiu pro Brasil e até tem o diálogo ali bem mas peraí não tem polícia lá? não tem justiça? é um pouco essa visão na Lava Jato foi o contrário o Brasil foi visto como um exemplo mundial foi uma das maiores operações da história de combate à corrupção eu viajava pelo mundo eu entendia que era importante falar sobre Lava Jato e o pessoal elogiava dizia como é que vocês estão conseguindo fazer porque não é simples combater a grande corrupção em qualquer país do mundo e teve repercussão no Peru foram cinco presidentes processados por corrupção por provas que a gente compartilhou na República Dominicana até hoje tem operações decorrentes da Lava Jato eu estava morando nos Estados Unidos ano passado um episódio que me aconteceu mas apenas a título ilustrativo porque isso já também tinha acontecido antes estava andando ali nas calçadas de repente passa um rapaz por mim começa a falar comigo de um português meio esquisito eu sei quem você é não sei o que da Lava Jato passou foi da Lava Jato daí ele explicou que era de Angola e provas que a gente tinha compartilhado tinham ajudado lá de alguma forma que o ex-presidente de Angola José Eduardo Santos perdesse o poder porque tinha recebido também suborno ou financiamento legal de uma empreiteira brasileira que coisa hein Brasil financiando corrupção no mundo inteiro salvou um e você acha que a Lava Jato ela caminhou para um final parecido com o que aconteceu na Itália por exemplo porque você teve uma certa inspiração naquela operação Mãos Limpas não foi isso? sim sim foi uma reação política o que foi essa operação na Itália o que aconteceu no final e se tem relação olha a Mãos Limpas foi uma operação começou em 92 na Itália teve o seu auge vamos dizer até 94 que foi também um furacão na Itália um país conhecido pela impunidade da corrupção e aquilo foi mudado durante aqueles dois anos muita gente presa também foi revelado um sistema de corrupção que estava entranhado isso acabou levando a extinção de partidos que dominavam a política italiana desde o pós-guerra que era a democracia cristã e o partido socialista mas daí houve a reação política como aqui lá foi capitaneada principalmente pelo ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi que era alguém até investigado em mãos limpas mas acabou assumindo a condição de premier e acabaram lá aprovando uma série de leis que enfraqueceram o combate à corrupção de certa maneira tem uma grande similaridade com o que aconteceu no Brasil a revelar Bruno que no fundo a gente tem aquela frase que o preço da liberdade é eterna vigilância que é correta mas a gente pode também fazer o preço da integridade na política é eterna vigilância a gente precisa da política para melhorar a política a gente precisa das instituições de justiça funcionando e se você olha hoje quem que está sendo condenado por corrupção no Brasil quem está sendo preso por corrupção no Brasil a gente vai acreditar que acabou a corrupção no Brasil só se a gente for muito ingênuo e hoje você tem as instituições da justiça não estão funcionando a contento a gente tem que respeitar evidentemente mas a gente tem que falar a verdade e a gente precisa de gente falando a verdade lá no Congresso Nacional em relação a esses revezes mas também lutando o que? para a gente virar o jogo novamente talvez demore espero que não demore como abolição lá da escravatura mas a gente não pode parar de lutar bom falando agora um pouco sobre o futuro então você é candidato a senador pelo estado do Paraná mas antes você ia tentar ser candidato aqui por São Paulo por que que ia decidir por São Paulo e não pelo Paraná já que você é de lá fez a carreira como juiz lá qual que era a decisão por trás? quando eu deixei o Podemos e fui para a União Brasil houve um pedido do partido para que eu me filiasse aqui em São Paulo e me filiasse por São Paulo no fundo o plano principal ainda era a legenda presidencial que acabou não sendo viabilizada mas o partido tinha como um plano B que se isso não acontecesse seria importante aqui concorrer por São Paulo que seria o maior colégio eleitoral que é o maior colégio eleitoral do país na época entendi não, tudo bem vamos lá para atender o partido para um projeto político um pouco mais amplo e acabei acatando essa solicitação mas aí houve uma decisão do tribunal regional eleitoral não permitindo essa transferência o que fez com que eu ficasse no Paraná na época eu entendi olha, tá bom por mim eu prefiro sair pelo Paraná concorrer pelo Paraná porque de fato é o Paraná onde eu nasci onde eu constitui minha família onde também eu fiz o trabalho mais relevante da minha carreira profissional que foi Lava Jato então eu preferi não recorrer da decisão do TRE para disputar lá pelo Paraná o cargo de Senado mas no fundo eu acho que o mais relevante é o seguinte quais são as bandeiras o que que importa para o eleitorado o que você defende onde você nasceu onde você vai concorrer eu acho que o que importa é o que você quer lá no Congresso Nacional essa decisão do TRE a meu ver está errada juridicamente a gente fez esse pedido de transferência evidentemente bem amparado pelos advogados o TRE acabou entendendo de mudar a jurisprudência para que indeferir a transferência mas a gente preferiu não entrar nessa briga e concorrer lá por São Paulo agora eu tenho a minha esposa o Paraná minha esposa Rosângela Moro que sempre foi uma pessoa que sempre teve comigo durante toda a minha carreira jurídica e foi também uma grande defensora da Lava Jato criou até um movimento na época um site de apoio lá um site não uma página na rede social de defesa da Operação Lava Jato e tem uma carreira profissional independente principalmente defendendo causas de pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência então ela vai concorrer aqui por São Paulo é pré-candidata a deputada federal Rosângela Moura que é a minha vamos dizer assim é o nome da Lava Jato no estado de São Paulo então e naquela linha que eu falei anteriormente é importa tanto a questão são as bandeiras que você defende e lá no no Congresso Nacional o projeto de país que você pensa claro que é importante você ter um olhar local o papel do parlamentar também é de atender as necessidades locais isso pode ser feito vai ser feito mas também é importante saber o que você defende aquilo que você pelo qual você se levanta quais são as bandeiras que você defende então estou eu lá no Paraná e tenho minha esposa aqui em São Paulo defendendo basicamente as mesmas bandeiras com as nuances diferentes de histórias de vida que estão juntas mas também tem as suas 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 distinções e por que o Senado porque a chance de ser eleito para o Senado é menor se você fosse como deputado muito provavelmente seria eleito por que que você decidiu após até circular pelas cidades do Paraná segundo eu vi na internet se candidatar a senador e não fazer entre aspas uma aposta mais segura e ir em direção ao Congresso como deputado olha não quero também só errado mas a gente meu nome está liderando lá as pesquisas claro que é uma disputa mais difícil porque é uma vaga só tá mas eu acho que a gente tem que ter um pouco também de ousadia né e encarar os desafios em particular o Senado é uma posição para mim relevante no presente momento sem qualquer demérito da Câmara dos Deputados mas ali no Senado você tem algumas funções que a Câmara não tem entre elas por exemplo ano que vem a gente tem duas vagas no Supremo Tribunal Federal quem nomeia é o Presidente da República e quem aprova ou desaprova é o Senado historicamente o Senado tem sido um carimbador das indicações presidenciais para ser aqui bastante preciso posso até perguntar para vocês quantas vezes vocês acham que o Senado desde da República desde 1891 rejeitou uma indicação presidencial vou chutar aqui que nunca erraram por um uma vez Floriano Peixoto que foi um dos primeiros presidentes do Brasil vivia as turras com o Supremo Tribunal Federal e uma vez por pirraça indicou um médico na Barata Ribeiro foi afronta demais falar isso aqui aí não né tem que ser um jurista pelo menos eu acho que se o Barata Ribeiro tivesse um diploma de advogado teria entrado tinha entrado mas aí foi rejeitado então assim a gente não sabe quem vai ser o presidente ano que vem mas a gente precisa ter um Senado independente um senador que tenha lá coragem de dizer não se for indicação do Lula se for indicação do Bolsonaro que verifique os predicados do nomeado as qualidades do nomeado e as questões que ele defende porque o Senado tem sido um carimbador e não é esse o papel do Senado então esse é um ponto que me atrai para o Senado que acho que tem essa função relevante principalmente considerando aqui o meu histórico de vida judiciária e a minha independência não é enfim vou chegar lá se chegar lá se for honrado com essa posição mas a gente vai exercer o mandato com independência não só em relação a isso mas em relação a todas as políticas públicas e também a gente quer ter uma atuação ativa não vou ser daqueles senadores que ficam lá sentados na poltrona com ar-condicionado vendo a vida passar a gente quer estar lá discutindo leis apresentando projetos mas também utilizando o poder político que é inerente ao cargo de Senado para influenciar positivamente na vida dos brasileiros isso é uma voz importante para o país uma tradição importante de um Senado altivo que muitas vezes se perde na história brasileira mas que teve os seus momentos de destaque se for pegar até a origem da palavra Senado vem lá da época da República Romana que era o Senex que eram os anciãos eram os mais velhos os mais esclarecidos e hoje a gente olha o Senado e pensa que é só uma extensão da Câmara dos Deputados com um pouco menos de participantes um é 513 e o outro são 81 e eu lembro até hoje daquela eleição presidente do Senado onde ganhou o Davi Alcolumbre e com 81 senadores tivemos 82 votos como é que pode isso dentro daquela casa que seria mais nobre do Legislativo alguma coisa assim acontecendo e aproveitando que você tocou na questão do STF lá no começo quando você aceitou ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro muita gente colocou um caminho para você como se olha o Bolsonaro vai indicar também o ministro para o STF ele deve indicar o Moro você se enxergava indo para o STF assim e se fosse indicado você gostaria de acho que poderia ter um papel mais relevante lá em comparação por exemplo com um de senador como é que você enxerga isso porque o STF hoje é cada vez mais protagonista no cenário político nacional até muita gente critica isso falando que é um ativismo lá dentro e que não era esse papel do STF eu aceitei o cargo de ministro da Justiça pelo cargo de ministro da Justiça o que eu poderia fazer então qual que era a minha visão se eu ficasse os quatro anos ali implementando tendo tido condições de implementar as políticas públicas que eu queria eu me dava por satisfeito encerrando lá o mandato do presidente num eventual segundo mandato provavelmente não seguiria porque veja são políticas públicas importantes acho que para o país como a gente fez lá a questão da prova do DNA programa vigia nas fronteiras esses resultados que a gente alcançou de redução das mortes por assassinatos no Brasil aquilo para mim foi uma se você for olhar a série histórica no início dos anos 2000 o número de assassinatos por ano no Brasil começa a crescer chega no auge em 2017 com mais ou menos 67 mil assassinatos por ano que é um número digno de uma guerra civil morreram menos americanos lá na guerra do Vietnã durante toda a guerra do Vietnã do que por ano no Brasil por assassinatos então depois você vê uma certa queda em 2018 tem uma queda de mais ou menos 10% mas em 2019 a gente tem uma queda de 22% nunca tinha acontecido uma queda desse tamanho e desde então tem o ano da pandemia que é um ano difícil de você colocar nessa série histórica pelas peculiaridades mas tem caído em percentuais menores então isso para mim já me dava uma grande satisfação eu não sou daquelas pessoas Bruno que entra eu vou ser senador agora porque lá adiante eu quero ser alguma outra coisa eu vou ser ministro da justiça agora porque adiante eu quero ser ministro do supremo do tribunal federal é claro que se no curso do exercício do cargo de ministério da justiça surgisse uma indicação ao supremo certamente seria algo que a gente pensaria muito significativamente em aceitar considerando minha história como juiz quem não quer ser o juiz de um tribunal supremo evidentemente pelo que você poderia fazer lá não pelo prestígio do cargo certo mas nunca houve entre mim e eu presidente Bolsonaro nenhuma condição nesse sentido eu só vou para o ministério da justiça se você me nomear depois ministro supremo tanto assim que chegou o momento que eu entendi que saí do governo se eu quisesse realmente ser ministro supremo tinha ficado lá e falava amém para tudo que Bolsonaro falava ficava lá chamando ele de mito né e estava lá como ministro supremo não me vendo por cargo entendeu eu fui por um projeto então preferi manter a minha integridade no momento necessário eu acabei saindo do governo certo agora claro né que seria ótimo se surgisse essa oportunidade mas ainda assim eu decidi porque eu estava satisfeito em parte com o trabalho como ministro da justiça insatisfeito pela falta de apoio do presidente em relação a pauta anticorrupção você acha que isso faz parte do entre aspas jogo político porque o Bolsonaro quando ele ganhou ele foi visto como um outlier em certo sentido apesar de ser um político há 30 anos muita gente não colocava a fé que ele iria ganhar eu lembro até eu fui militar durante 11 anos e servia na brigada paraquedista e o Bolsonaro vira e mexe lá na brigada paraquedista foi deputado pelo Rio de Janeiro então ele construiu a carreira política dele lá e eu lembro isso aí era em 2015 mais ou menos um amigo meu chegou lá no alojamento de estar trocando de roupa inicial o dia de trabalho e falou você viu que o Bolsonaro vai ser candidato a presidente? eu falei esse cara nunca vai ganhar depois ele ganhou então eu mesmo tive que engolir as minhas palavras porque naquele cenário ele estava totalmente de fora ele não tem chance de conseguir concorrer à presidência e ser eleito e depois ele acabou sendo eleito mas não tinha muito apoio lá dentro e o que a gente vê hoje é que ele tem bastante apoio do centrão liberou bastante verba parlamentar e com isso ele conseguiu bastante apoio no final das contas mas você acha que isso também tem essa contrapartida de que olha como tem muito parlamentar enrolado com justiça se a gente der uma segurada no avanço de pautas anticorrupção por exemplo o que acaba que muitos políticos querem isso no final das contas o cara muda em questão ideológica mas nessa questão eles estão sempre abraçados porque não querem ser vítimas disso estão sempre fazendo merda exatamente você acha que tem um pouco disso de que olha na justiça não pode avançar tanto nesse ponto porque já começa a prejudicar a governabilidade porque política é esse negócio meio sujo eu acho esse negócio da governabilidade associada com a corrupção é uma coisa é um argumento que às vezes a gente ouve muito eu fico pensando assim olha se crescimento econômico dependesse de governabilidade baseada em corrupção o Brasil era três vezes o PIB da China porque a gente tem visto nessa história dessa nova república uma série de escândalos de corrupção seguido de impunidade eu acho que você tem razão no seu argumento tem um receio muitas vezes de parte do mundo político de avançar nessas pautas mas isso significa exatamente que a gente precisa avançar entendeu se a gente for comparar os países mais desenvolvidos do mundo normalmente são os países tidos como mais íntegros porque a integridade honestidade é importante para o desenvolvimento econômico para a qualidade das nossas instituições e a gente pode fazer um comparativo com o que acontece no nosso dia a dia tua família se chega na tua família o que você ensina teu filho filho seja honesto não engane as pessoas se comporte tal com a maneira estude depois trabalhe que você vai colher os frutos disso na tua empresa se chega na tua empresa lá você quer fazer o que um ambiente corporativo que tem uma cultura de integridade uma cultura de compliance hoje tem o tal do ISG dentro do ISG você tem o compliance na governance e você tem presente que se começarem a roubar na tua empresa se começarem a desfalcar a caixa da empresa se começarem a enganar o cliente se começarem a receber suborno de fornecedor a empresa vai quebrar não tem como funcionar uma lógica diferente no país e aqui no Brasil muitas vezes tem alguns até tinha época o ministro da justiça do governo do PT falava que um pouco de corrupção era bom para a economia só na cabeça dele então assim olha eu acho que a gente precisa de gente independente a gente vê o governo atual que abandonou essas pautas anti-corrupção a gente sabe que um eventual governo do PT não vai retomar essa bandeira porque tem todos aqueles escândalos de corrupção os maiores da história do Brasil não vai trabalhar por isso então a gente precisa ter gente independente lá para retomar essas pautas de outras e pautas das reformas porque o Brasil não cresce o potencial que ele poderia porque a gente não faz reforma tributária a gente não faz reforma administrativa a gente não moderniza e abre as possibilidades as potencialidades da nossa economia é claro que nem tudo depende do governo mas o governo criar um ambiente propício a investimento e a competição leal do mercado é fundamental para a gente dar aquele salto que a gente precisa em crescimento econômico isso significa mais renda mais emprego e parte dessas reformas apesar de que muitos querem que a gente esqueça é a reforma da integridade da honestidade do não desvio do recurso público que falta na saúde falta na educação falta na obra pública é só a gente ver a Petrobras na época do PT quase quebrou hoje a gente se esquece mas em 2015 a Petrobras quase quebrou por má gestão e por corrupção e aliás as duas coisas normalmente estão associadas construir refinaria de mais de 20 bilhões de dólares ninguém é contra construir refinaria nordeste porque daí vem aquele argumento ah mas se é contra refinaria nordeste não só que com o dinheiro que se gastou para construir a refinaria Abreu Lima podia ter construído umas quatro no país inteiro porque 20 bilhões de dólares tem um estudo da FGV professores da FGV que fazem um comparativo do custo de construção da refinaria Abreu Lima da época do PT com o custo de refinarias mais ou menos similares construídos na mesma época no mundo inteiro o custo de barril refinado na refinaria Abreu Lima é cinco vezes mais do que a mediana das outras refinarias pesquisadas e não foi o cálculo estudo feito pelo procurador da república pelo juiz não por professores da FGV e é óbvio se você rouba rouba e faz um monte de obra desnecessária ou você toma decisões mais motivado não na eficiência econômica mas na oportunidade de ganhar propina é claro que a obra pública vai sair mais cara Infelizmente essa foi a realidade do Brasil e você citou esse caso da Petrobras até outro dia a gente gravou um podcast com alguns analistas aqui da casa pessoal que é responsável por indicação de investimento e a gente falou de preço de gasolina barril de petróleo citamos a questão da Petrobras se havia interferência econômica ou não se iria haver por parte do governo e uma hora o analista que estava com a gente que é o Guilherme Cadonhoto ele falou assim vamos lembrar que a Petrobras quase quebrou lá em 2015 a gente fez um corte disso para o Instagram e os comentários eram estão viajando Petrobras quase quebrou que absurdo as ações chegaram a custar menos de 5 reais naquela época ela chegou até a maior dívida corporativa do mundo e aí depois principalmente por conta do fim do governo Dilma e da menor interferência política dentro da Petrobras não zero uma empresa estatal ainda mas a menor interferência política a empresa pôde se desalavancar e voltar a ser uma gigante aqui do Brasil dessa vez o lado positivo mas é engraçado o Ivan Lessa um jornalista ele tinha uma frase que eu acho muito boa ele dizia que a cada 15 anos o brasileiro esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores então parece que a gente está continuamente apagando a história e repetindo os mesmos erros continuamente as coisas vão continuando a acontecer eu sinceramente eu não tenho muita esperança no Brasil não eu acho que a gente é esse país medíocre que a hora que melhora um pouquinho é só para bater num limite e voltar a piorar e a hora que piora bastante está quase virando uma Argentina agora estamos mais distantes que a gente está quase virando uma Venezuela no final das contas a gente volta a melhorar adoro o Brasil queria que fosse diferente mas eu não consigo eu não consigo ter muita esperança dentro desse cenário mas eu espero ter errado logicamente sobre isso e você tem algum arrependimento dentro dessa história toda? não eu até faço uma reflexão muitas vezes as pessoas falam assim alguma coisa e tal ter ido para o governo ter saído do governo acho que são decisões que foram tomadas com base nas informações que a gente tinha na época e que faziam sentido então fazia sentido você deixar a maestratura para um projeto dentro ali do Ministério da Justiça fez sentido você abandonar o Ministério da Justiça quando geraram circunstâncias que impediam a minha continuidade e agora faz sentido para mim esse novo projeto eu na verdade estava no setor privado e estava bem mas senti um pouco aquele chamado à vida pública teu trabalho ainda não acabou você tem uma missão que você precisa terminar aquele grilo falante no teu ombro peraí não tem alucinação nenhuma não é só uma figura de linguagem aqui e eu resolvi vir entendeu para continuar brigando talvez né devesse ter ficado ali no setor privado às vezes você tem essa percepção de desilusão com o Brasil mas acho que a gente tem que continuar lutando é o nosso país né é onde a gente mora onde estão nossos filhos é o nosso legado e a gente tem que trabalhar para melhorar esse legado pode ser difícil pode ser difícil mas eu acredito ainda na grande potencialidade do Brasil a gente tem que reformar a parte política para a gente poder desenvolver todas as nossas potencialidades se a gente vai conseguir ou não esse é um ponto é um ponto de interrogação mas é difícil você desistir né você simplesmente esqueça e tal deixa pra lá vamos brigar mais um pouquinho não desistir não dá se eu tivesse desistido eu tava fora do Brasil e minha empresa tá fisicamente aqui não dá pra eu transportar ela pra lá não sou o Elon Musk com seus foguetes que dão ré você fala isso amor mas você segue aqui informando tentando ajudar mas lotado de bitcoin no meu patrimônio tirando o Brasil do meu dinheiro e com metade do que eu tenho no mercado financeiro investido fora por quê? porque eu acho que os Estados Unidos vão crescer mais do que o Brasil em termos comparativos dobra as suas apostas crescem mais e tem menos inflação então é melhor tá mais alocado naquilo que eu acho que vai ter um desempenho melhor pensando na alocação dos meus recursos escassos e no máximo crescimento possível eu gostaria que fosse diferente eu gostaria que fosse diferente e falando um pouco agora dos seus planos dentro do Senado suas principais bandeiras lá e uma pergunta muito importante também que eu fiz pra todos os políticos que vieram aqui o que você não faria de maneira nenhuma como senador? essa a gente anota isso esse aqui vira um corte legal se um dia você fizer isso a gente posta, entendeu? então pense bem agora ele vai ficar repensando não, olha como eu disse você é um senador se chegar lá independente tá não me vendo por cargo ou por verba então você não vai me ver vamos supor que se eventualmente for eleito Lula que pra mim seria uma tragédia moral pro país espero que isso não aconteça mas você não vai me ver aliado ao governo nessa hipótese claro que se apresentar algum projeto que você entender que é bom pro país não é porque veio do governo Lula embora eu tô achando meio difícil que isso aconteça mas então não vou mudar de lado entendeu? nas minhas posições políticas não vou vender a minha integridade e eu vou continuar sempre com as bandeiras que estão no meu DNA do combate à corrupção integridade na política e segurança pública mas você tem que ir além disso sem tratar da pauta econômica hoje você tem um ver um grande potencial no Brasil a gente tem uma agropecuária que é muito dinâmica é muito competitiva no mundo inteiro o mundo inteiro tem uma demanda crescente por alimentos isso vai continuar isso favorece o Brasil mas você tem um momento também em que o Brasil pode ser um atrativo de investimentos a depender de fazer ajustes na nossa política de conservação ambiental hoje o Brasil é visto como um patinho feio lá fora principalmente pelos índices de desmatamento lá da Amazônia que são factíveis de redução e desmatamento ilegal é simplesmente ilegal você tem que resolver isso tá num mundo que tá preocupado entre vários assuntos mas tem a preocupação ainda em relação às mudanças climáticas a gente teve recentemente teve em março na Alemanha quando tava na corrida ainda presidencial e a gente conversou com muita gente lá e o discurso muito do pessoal da Alemanha é a Amazônia pulmão do mundo e tal não sei se é mesmo cientificamente são as algas tem controvérsia em relação a isso mas você tem que usar isso em favor essa percepção até porque esses nossos vamos dizer pontos vulneráveis na questão ambiental são utilizadas lá como subterfúgios a políticas protecionistas sim por que que o acordo do Mercosul com a União Europeia até hoje não foi aprovado nos parlamentos europeus tem o protecionismo mas esse protecionismo quando se alia a esses subterfúgios da nossa vulnerabilidade da política ambiental ele fica forte o suficiente para sobrepujar aqueles que defendem a aprovação do tratado então a gente tem que resolver esse problema o mundo vive esse momento também de transição energética buscando energia limpa a Europa tem que reduzir a sua dependência do gás russo o que eu tenho ouvido falar muito eu ouvi muito na Alemanha mas ouço aqui no Brasil da potencialidade do biocombustível a potencialidade do chamado hidrogênio verde que é um produto que o Brasil pode inclusive exportar não é só energia para produzir e consumir no Brasil que é importante e aí você tem elétrica você tem eólica você tem solar mas você não consegue exportar isso praticamente a não ser para eventualmente alguns vizinhos no máximo mas o biocombustível você consegue então o Brasil tem um enorme potencial e você tem que tratar dessas pautas também lá no Senado então também não vou me limitar as pautas que estão no meu DNA mas também não vou abandonar essas pautas então se quiser anotar pode escrever na pedra jamais comporei com um governo eventual governo indesejado do Lula e do outro lado jamais abandonarei essas pautas que fazem parte do meu DNA entre elas a ideia da gente suprimir essa cultura de privilégios porque no fundo o Brasil é uma república de privilégios que a gente tem que eliminar então sou contra o foro privilegiado se for eleito terei o foro privilegiado mas vou defender continuar defendendo que ele seja eliminado tem que acabar com isso não tem porque tratar o político como alguém superior ao cidadão comum só isso já é um argumento suficiente mas tem outros certo do ponto de vista econômico você falou algumas vezes que tem uma visão mais liberal e você citou também casos de países que sofrem menos com corrupção se a gente for colocar esses países que sofrem menos com corrupção junto de um ranking como por exemplo da Heritage Foundation que mostra lá o índice de liberdade econômica vários dos países com menos corruptos são aqueles que tem mais liberdade econômica porque uma presença menor do governo dá menos margem por exemplo um grande contrato para fazer uma obra pública super faturada se eles deixam mais coisas na mão da iniciativa privada então do ponto de vista econômico você tem essa visão mais liberal de uma intervenção menor do governo no âmbito da economia sim sim eu acho que o Brasil é um país de muita desigualdade a gente precisa ter política robusta de saúde educação tem muita gente que não tem outra saúde a recorrer que não é a saúde pública e o Estado tem uma responsabilidade em relação a isso a mesma coisa é a educação pública é fundamental políticas de diminuição da desigualdade são importantes até essas políticas de eliminação da pobreza como programa de transferência de renda são importantes agora o motor da economia é o setor privado se fosse o setor público a gente estaria como segunda língua no mundo o russo não o inglês e a gente vê o modelo que prosperou foi o modelo capitalista norte-americano a China hoje é uma potência por quê? porque é fechado não é porque ele é fechado o sistema político mas porque é aberto o mercado ela se abriu ao mundo e tem esse grande potencial que se tornou essa grande economia então assim a gente tem que apostar o quê? uma sociedade aberta democrática como é a gente sempre defende aqui no Brasil e do outro lado uma economia de mercado o que o Estado precisa principalmente promover um ambiente saudável para investimentos e para competição leal nesse contexto o Estado regulador mais do que o Estado produtor faz muito mais sentido e a presença no Estado na economia pode ser reduzida para esses serviços que são importantes segurança pública saúde educação mas o Estado por exemplo como produtor de bens competindo com a iniciativa privada faz muito pouco sentido nos tempos atuais você como senador seria por exemplo favorável a uma privatização de Petrobras que era um tema que até não muito tempo era quase proibido lá nas épocas de 2014 2015 ninguém falava desse assunto e aquela janela de Overton que mostra a aceitabilidade de um discurso público já mostra que hoje você pode falar sobre privatização de Petrobras lógico que muita gente vai se opor em 2017 a gente estava no Rio de Janeiro pegou um engarrafamento porque tinha uma manifestação do PT em defesa da Petrobras falei nossa o PT defendendo a Petrobras é um negócio meio paradoxal assim no final das contas mas eles se colocam ainda não a Petrobras ela tem que ser do governo já muitas outras pessoas veem tem que privatizar logo esse negócio porque vai favorecer primeiro privatizar não é vender a Petrobras é quebrar em várias para ter algum tipo de competição e essa competição vai trazer preços mais baixos no final das contas comparados com os preços de uma empresa monopolista mas tem essas duas visões qual seria a visão do senador Sérgio Moro sobre isso? eu sou favorável às privatizações aliás se a gente for pensar a discussão até hoje desses temas é um pouco surpreendente porque esse era um tema da eleição de 90 esse foi um tema do período do Fernando Henrique e 22 anos depois seguimos ou 32 anos continuamos discutindo esse tema se vier um governo agora provavelmente indesejado mas se vier o governo Lula vai ser desfavorável às privatizações o governo atual também não fez muita coisa vamos ser bastante sinceros em relação a essa temática eu particularmente sou favorável desde que observado o modelo como você falou você não pode trocar o monopólio público para o monopólio privado porque você não tem o controle então se for para privatizar e eu acho que a decisão deveria ser para privatizar você tem que pensar um modelo que funcione para que não fique na mão de poucos mas que você tenha competição porque o capitalismo também só funciona baseado na premissa da competição sim senão também não adianta nada você não tem o espaço o estímulo a inovação a criatividade a eficiência fora de um ambiente competitivo bom da minha parte aqui eu bati toda a pauta você tem mais uma pergunta não amor não não estou rindo de você está rindo de mim por quê não por causa do nosso podcast da oratória então é isso não fez um episódio há pouco tempo sobre oratória e a Malu fala que eu sempre concluo o podcast falando então é isso eles estavam falando dos vícios de linguagem nós temos um professor que falou nunca termine com então é isso aí o Bruno é da minha parte agora ele mudou aí ele agora da minha parte é isso não é mais então é isso da minha parte eu já falava várias vezes bom Sérgio Moro só agradecer a sua presença aqui no podcast os sócios e pedir que você deixe um recado final para a nossa audiência que está te acompanhando vendo um pouco do seu peixe enfim já entre na fase da campanha eleitoral digamos assim e também suas redes sociais onde as pessoas podem te encontrar olha na verdade todo mundo já me conhece eu permaneço mesmo acho que evoluo em alguns tópicos evidentemente e agora estou nessa candidatura ao Senado como eu disse com o compromisso de ser independente e ser uma voz forte lá no Congresso em relação a esses temas que são importantes para a população combate à corrupção integridade na política política voltada ao bem comum não é nem política velha nem política nova é política clássica voltada ao bem comum e aqui a gente teve a oportunidade de revelar diversos nossos entendimentos do meu entendimento sobre os mais variados temas minhas redes sociais é só vocês procurarem lá SFMOR inclusive tem as propostas lá que a gente defende mais especificadas mas acho que o pessoal já me conhece bastante viu não vamos desistir realmente do Brasil a gente pode até ficar desanimado de vez em quando em relação ao cenário presente mas a gente sabe que o Brasil é muito maior do que a gente está vendo no cenário político atualmente e a gente vai continuar lutando não vamos desistir jamais sei que também não é esse o espírito né Bruno mas aquela hora que você falou assim eu também às vezes me desiludo mas não por isso a gente e também não é o seu caso tanto que você está aqui a gente vai continuar lutando para virar esse jogo virar para melhor espero que sim sim espero que sim vocês podem encontrar a gente aqui todas as quintas-feiras às vezes segundas às vezes terças no canal do youtube dos sócios então se inscreva no canal e curta o vídeo para ajudar a gente a distribuir mais o nosso conteúdo e também nas plataformas de streaming de áudio né spotify deezer todas as outras vocês podem fazer o card do dia aí com os sócios no ouvido e também arroba maluperine vocês me encontram vocês me encontram no canal do youtube você mais rico vídeos todas as segundas e quartas aqui no podcast sócio semanalmente no perfil do instagram bruno underline perigo nosso convidado muito obrigado pela presença obrigado prazer aqui pra quem assistiu muito obrigado pela audiência e até a próxima beijos o que é isso? o que é isso? o que é isso? Obrigado.